Música Graça Salvadora Demonstrativo Ele nasceu para que eu não morresse Ele morreu para que eu vivesse Tudo me deu como prova do seu amor Venci o réu para se tornar meu defensor Pra que eu sorrisse, ele chorou Sem que eu amasse, ele me amou Pra que eu cantasse, ele sofreu Pra que eu vivesse, ele morreu Ele me fez em meu lugar E hoje posso lhe alegrar Pois para um grande pecador O grande salvador Na cruz morreu Rasgou seu pé Venho entrar Foi lá no céu Ele garante a salvação Pois nele tenho Todo o perdão Perdoa Agora fui a supor Cantar Por esta graça Me alcançar E eu esplango Como o penhor Te agradeço, Senhor Ele morreu Para que eu não morresse Ele morreu Para que eu não morresse Em seu amor Eu duvideu Como prova do seu amor Venci o réu Pra se tornar meu defensor Pra que eu sorrisse, ele chorou Sem que eu amasse Sem que eu amasse Ele me amou Pra que eu cantasse Ele sofreu Pra que eu vivesse Ele morreu Ele morreu Ele fez em meu lugar E hoje posso lhe alegrar Pois para um grande pecador O grande salvador O grande salvador Na cruz morreu Rasgou-se o pé Rasgou-se o pé Vem meu entanto Foi lá no céu Ele garante A salvação A salvação Pois nele tenho Eu tenho perdão Eu tenho perdão O amor é meu Eu posso cantar Por esta graça Me alcançar E eu exclamo Como peor Te agradeço Te agradeço Senhor Te agradeço Senhor Te agradeço Senhor Amém.